Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai gravar aqui no nosso mini jardim aqui, tá? Pra lá eu não vou mostrar pra vocês que tá uma bagunça, vou arrumar ainda, tá? O intuito desse vídeo hoje é que a gente vai montar um pequeno canteiro com pedras que futuramente eu também quero fazer uma fonte em cima dele, tá? Mas não vai ser já, então hoje a gente vai fazer somente o canteiro pra gente plantar nossos muros de suculentas, tá? Olha só como tá os meus vasos, tá? Que eu plantei tudo mudinho, olha que coisa linda que tá, gente. Olha, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, tá dando amor? Tá vendo. Olha esse daqui que coisa linda. E a gente vai mudar eles um pouco de posição aqui também e deixar o cantinho aqui mais aconchegante e bonito. Vem comigo? Olha só, pessoal, o local onde eu quero fazer o canteirinho é aqui, tá? Aqui eu pretendo colocar um vaso. Aqui já tem algumas pedras. Ah, então, como eu tenho uma saída de água ali, dos canos, eu vou tentar manter ela aberta, aliás, tenho que manter ela aberta, né? Pra escoar a água da chuva, porém, vou ver se eu consigo fazer um trabalho pra esconder ele, tá bom? Então vai ser nessa parede aqui, nesse pedacinho de calçada que eu vou montar, tá bom? Vou começar a colocar as pedras e arrumar, depois eu mostro pra vocês mais uma etapa. Olha só, pessoal, agora eu fiz aqui a base, deixando um espaço pra água escoar no cano. E a gente agora vai colocar um saco aqui pra a terra que a gente for colocar em cima não descer e ficar saindo toda a terra e sujando também a calçada, tá bom? Eu tinha aqui um saco desses de, acho que é nylon, que chama, tá? Eu coloquei por baixo e agora eu vou começar a colocar as pedras pra esconder esse saco e esconder também os blocos e os tijolos que estão por baixo. Porque a intenção é que fique aparecendo somente as pedras. Eu vou mostrando o passo a passo pra vocês. Olha só, já comecei a colocar as pedras aqui, coloquei o saco, né? É um saco de nylon. Essas pedras eu não comprei, tá? Essas pedras aqui são de beira de estrada. Eu acredito que as que eu tenho aqui não vai dar pra fazer todo ele. Vou ter que buscar mais. E as pedrinhas já estão tomando formato, tá? O que vocês estão achando, pessoal? Ainda tá bem feinho. A gente vai fazer ficar bonito. Né? Vamos lá? Vamos buscar mais pedra? Olha só, pessoal. Eu tenho esse vaso que eu achei. Ele tá quebrado. Eu vou fazer aquele esquema da... Da escaladinha, né? De ir reformando o vaso com suculentas. E o canteiro vai ficar assim. Eu ia colocar com rejunte, mas eu achei que vai ficar mais bonito assim. Agora eu vou lavar as pedras. Olha lá. O cano ficou escondido lá embaixo com acesso pra água descer, tá? E esse saco que eu coloquei por baixo aqui também, esse de nylon, ele vai deixar a água passar pra que também não fique encharcada a terra da minha suculenta. Tá bom. Tá bom. Eu achei que... Aqui não tem segredo, tá? Eu simplesmente fui montando as pedrinhas, encaixando uma na outra. Tá? Nada colado com cimento, nada, tá? Só fui encaixando. Lavado, pessoal. Olha só. Lavei as pedras, lavei aquele vaso. E olha só, surtiu o efeito que eu queria. Olha só. Não ficou a água. E a terra também não foi embora, tá vendo? A terra que saiu da pedra ficou em cima do saco. Tá? E ele tá dobrado em dois. Pra não passar. Então, ele vai fazer tipo uma peneira, ele vai coar. A água vai embora e a terra vai ficar. Agora a gente vai começar a montagem do canteiro, começar a plantar. Olha só. Coloquei agora aqui um pouco de pedrinha por baixo, tá? Alguns caquinhos de telha, argila expandida. E agora eu vou começar a colocar a terra. Olha só. O canteiro tá finalizado. Agora a gente vai começar a plantar as nossas mudinhas de suculentas. Olha as mudinhas que eu escolhi pra colocar aqui no nosso canteiro. Primeiro vai ser essas. Depois a gente vai adaptando com o tempo, tá? Depois eu vou montar, no próximo vídeo eu vou montar esse vaso aqui, tá? E depois arrumar essa bagunça toda aqui. Tá bom. Bom dia, pessoal. Olha só. Finalmente meu canteirinho ficou pronto, tá? Ontem à tarde, porém, tava muito turvo já. Então, as imagens não ficaram legais. Então, resolvi gravar novamente agora cedo o final do nosso vídeo. E o nosso canteiro de pedra ficou assim. O que vocês acham? Olha só. Eu gostei bastante do resultado. Vou esperar minhas meninas crescerem. E vou mostrando pra vocês no decorrer dos dias. Amei o resultado. Quem gostou também, curte, compartilhe e se inscreve em nosso canal. Ó, amanhã vou postar um novo vídeo, tá? Com esse vaso que eu vou fazer uma montagem aqui com suculentas também. Tá bom? Fiquem com essa imagem. Eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus.